É, Rick, cá vai lançar mais uma. 2024. Lupa Black Bean, só pra cortar o vento. Pingente, calavejado, sou humilde, banco, caro. Anel duplo no ouro, pra ficar elegante. Fecho com crucifixo, cartier na banca. Sou Rick, sou famoso, sou elegante. Ferrari, Porsche e Mercedes-Benz. Rico milionário desde cedo, meu bem. Tropical Ice, essa eu sou, vou lançar. Melão, Amaruk, Siroc, congelo, Ice, já. Maquilarem Azul, do parça Paiva. Pra combinar com a dedeira, minha, desmeralda. Clavejado. No punho. O Bright. Mizuni, me não te imagine. Rick, cá, sou eu, sou eu. Na banca, tá? Ice Red Bull, já. Sempre tá bom. Porsche Camaleão. É coleção de Juliette. Pingente, tatuagem. Cordão de ouro, 18k, 24k. Dente de ouro, pra cravejar. Dente de esmeralda. É, a dedeira da pantera, tá ligado. Vamos buscar, vamos na caça. Solta o beat, DJ. Amaruk. Ice, Tropical Ice. Coleção de Juliette. Coleção de Juliette. Dedeira. Olhos, esmeralda. Pra combinar com a Maquilare do meu parça, Paiva, tá? Ré, Rick, cá. Da zona sul, da zona leste. Aumenta o beat, DJ. Rá. DJ Rick, cá. Não se inscreve, se inscrever no canal. Deixa o like. Vamos compartilhar. Pesadão, Rick, cá.